Mensagem para um dia melhor É, existem alguns momentos na vida da gente que acabamos perdendo a paciência, ficamos nervosos e acabamos explodindo assim do nada. Acontece, mas a gente sabe que isso não é nada bom. Também, o que a gente vai fazer, né? Em tempos como hoje, tudo parece ser a flor da pele, né? Será que precisamos realmente viver nesse estresse? Então precisamos nos estressar para depois aprender a técnica para reduzir o estresse? Será que a gente precisa disso? Será que a gente precisa ficar doente para depois ter o medicamento para nos curar? Precisa isso? Por que não nos dedicamos a manter a nossa saúde? A cuidar melhor da gente? Por que não nos dedicamos a viver com mais calma? Afinal, por que tanto estresse? E eu te digo, simplesmente porque esquecemos de viver bem. Ou seja, esquecemos como viver o momento presente nas nossas vidas. Viver bem o nosso agora. Esquecemos de respirar profundamente. Esquecemos de sorrir e de brincar. E de ser gentil com as pessoas. De respeitar. Esquecemos quem somos nós. Esquecemos a nossa luz interior. Esquecemos até de amar. Estamos confusos em relação a valores. No esforço de obtermos resultados e sucesso, esquecemos da simplicidade da vida. Que é o aqui e agora. Viver o momento. Deixamos a vida passar ou pior, passamos pela vida correndo tanto que o tempo passa tão depressa que não o vemos passando rápido em frente ao nosso nariz. Está mais do que na hora da gente acordar. Acordarmos nossa consciência e vivermos com serenidade, com mais confiança. Cada minutinho das nossas vidas. Sem desperdiçar sequer uma gota do néctar doce que a vida tem a nos oferecer a cada momento, a cada minutinho. Viver bem. Cuidar do seu corpo. Prestar atenção em tudo que você faz. Faça isso por você. Viva bem. Cuide melhor de você. Preste atenção em tudo que você faz por você mesmo, pelas pessoas. Conviva mais com os amigos. Se precisar, desabafe também. Seja um ombro amigo. Não guarde rancores ou ressentimentos. Faça exercícios. Viva a plenitude da vida. Alimente-se bem. Ame-se mais. Aceite-se exatamente como é. E procure manter a sua calma. Trate-se bem, pois a vida te trata como você se trata. Não há maneira de viver uma vida inteira sem estresse. Não existe uma mágica que, como um estalar de dedos, pode te fazer viver sem estresse o dia a dia. Mas existe o teu querer. Tua força de vontade em fazer diferente, de viver uma vida mais plena, mantendo a paz no teu coração. Eu sei que isso não é nada fácil. Quando menos se espera, já explodimos, daí já era. Mas se respirar fundo, esperar um minutinho que seja, para responder uma adversidade, pode mudar o seu dia. Evitar aquele estado de nervos, aquela ofensa na hora errada. Com certeza, já é um excelente começo, é um grande passo para um dia melhor. Você não acha? Simples mudanças podem fazer uma grande diferença na vida da gente. Viva melhor. Procure ter mais calma na alma. Problemas e dessabores todos nós temos, mas depende de nós, como recebê-los e resolvê-los. Então lembre-se, nós nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. A perfeição, portanto, não é um ato isolado. É um hábito. Pensa nisso, viu? E vamos ser felizes. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos.